Olha esse caso aqui agora. Uma adolescente de 16 anos acabou apreendida por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O caso foi em um ônibus no município de Rio Pomba, na Zona da Mata. Ô Vinícius, aproveitar que você tá ao vivo hoje comigo aí e traz aí pra mim então um detalhe que chamou atenção, Vinícius. Como é que foi isso aí? Que detalhe foi esse também? A menina, apenas 16 anos, já tá no mundo do crime. Justamente, viu Tibia? Eu já antecipo uma informação importante, é que ela estava desaparecida. Essa abordagem, né, essa apreensão de drogas também com essa menor foi feita durante esse final de semana na MGC 265, na cidade de Rio Pomba, na Zona da Mata. Durante essa operação, a Operação Sentinela, os policiais deram ordem de parada para um ônibus que fazia uma linha interestadual. Os militares então entraram no veículo e notaram que essa adolescente de 16 anos, ela se mostrou bastante nervosa. Por conta disso, os policiais decidiram revistar ali, olhar a mochila dela e encontraram barras de maconha. Por ela ser menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado, esteve ali no local para registrar essa ocorrência. E foi aí que eles constataram, Tibia, que essa adolescente estava desaparecida desde o dia 9 de dezembro do ano passado. Que história é essa, hein? Ela era interna de uma casa de acolhimento em Juiz de Fora e no dia 12 de dezembro do ano passado, os pais dela registraram esse boletim de ocorrência de desaparecimento dessa adolescente, que agora foi encontrada. Mas ela acabou apreendida aí, né, por crime análogo ao tráfico de drogas. Tibia? Pois é, estava desaparecendo porque quis desaparecer por conta própria, né? Vazou na braqueada da família, a família fica toda preocupada e a menina está aí traficando na traficância. Obrigado, Vinícius, por mais essa informação aqui do Balanço Geral.